Olá, meus amores! Vamos para a aula de ciências número 26. E nessa aula nós vamos falar sobre tipos de mistura. É a nossa atividade 48. Então, peguem o livro 6 de vocês, abram na página 360 e acompanhem os slides. Bom, gente, as misturas fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, na nossa alimentação. Quando a gente come o arroz com feijão, ou quando a gente toma na hora do lanche, ou do café da manhã, enfim, a gente toma o leite com nescau, ou o café com leite. A gente está sempre fazendo misturas no nosso dia a dia. Quando a gente vai lavar a roupa, a mamãe vai lavar a roupa e mistura a água com sabão. E na natureza, as misturas também acontecem. Aliás, a maioria dos materiais que existem na natureza são compostos por mistura de substâncias. Por exemplo, a água do mar, as rochas, que a gente já estudou, o que compõe as rochas são os minerais, os solos, enfim. Então, nós vamos ver alguns esquemas de misturas. Por exemplo, quando a gente mistura o açúcar com a água, dissolve bem, a gente consegue dissolver o açúcar de tal forma na água que a gente observa apenas uma fase. É como se tivesse apenas uma substância ali dentro. Não é verdade? O açúcar é tão bem dissolvido, tão bem misturado, ele fica com uma aparência, um aspecto uniforme. Todo igual, todo por igual. A gente só vê uma fase. A gente chama essa mistura de mistura homogênea. Quando ela fica totalmente por igual, nos apresentando apenas uma fase. E isso não acontece quando a gente mistura, por exemplo, a areia à água. Quando a gente mistura a areia à água, a tendência é a areia ir para o fundo da vasilha ou do recipiente que você está usando para misturar. E a gente consegue ver as duas fases. O aspecto agora, ela não dissolve. A areia não dissolve totalmente na água. Então, o aspecto ali é um aspecto desuniforme. Ou seja, é desigual. A gente consegue ver duas fases e a gente chama essa mistura de uma mistura heterogênea. Que é uma mistura desigual. Uma mistura diferente, onde você consegue ver duas fases. Um outro exemplo de mistura heterogênea é a composição das rochas. Você consegue perceber nas rochas as substâncias que a compõem. Certo? Por conta da sua diferença. Você vê que ela não é uniforme. Ela não é homogênea. Ela não é toda igual. Não fica tudo por igual. Está vendo que ela tem várias cores. O aspecto dela é desuniforme. Onde a gente consegue ver duas fases. Ok? Outros exemplos. Quando a gente mistura um corante seja ele sólido ou líquido porque tem corantes que são em pozinho e tem corantes que é líquido. Sólido ou líquido ele se dissolve de tal forma na água que a sua mistura é uma mistura heterogênea. que a gente só vê uma fase. A gente vê o aspecto uniforme. Tem um aspecto uniforme. Assim como a gente coloca também aquele tabletinho de remédio de vitamina C, por exemplo, que é coloridinho, geralmente de laranja, que a gente toma, coloca na água, ele se dissolve e a gente vê apenas como se fosse a água com a cor da vitamina C. mas ali existem várias substâncias. Só que a gente só vê como se tivesse uma. A aparência é uniforme. Então a mistura é homogênea. Fica tudo por igual. E percebam que o tabletinho ele é um sólido e acaba se misturando. E isso acontece em todos os estados. Diferentes materiais em diferentes estados físicos. O ar que a gente respira ele está em um estado físico gasoso. Não é verdade? E é uma mistura de vários gases esse ar. Inclusive tem impurezas também que acabam se misturando ao ar, que é a poluição, que a gente nem vê muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Quando a poluição é muito forte, fumaça e tal, a gente vê. porém ela talvez se misture de forma que dissipe e desapareça da nossa vista. Mas ainda está ali aquela poluição. Enfim. Já essa mistura é um outro exemplo de uma mistura heterogênea. Que é a mistura de um pó de giz sólido, o pózinho do giz em água líquida indo lá para o fundo e forma uma mistura heterogênea, porque ele não se dissolve. Ele vai para o fundo da água e a gente consegue ver as duas fases. Certo? É uma mistura heterogênea. Tá bom? Agora vamos ler um saiba mais uma curiosidade. Nem sempre as fases de uma mistura heterogênea podem ser percebidas a olho nu. O leite, por exemplo, parece ser uma mistura homogênea, mas com o auxílio de um microscópio, olha que interessante, é possível perceber gotículas de gordura em suspensão. Quando aquecemos o leite, o calor faz com que essas gotículas de gordura se unam, formando a nata. Ou seja, tem gordura no leite que não se mistura totalmente com ele. Que não se dissolve totalmente a ele. Outro exemplo de mistura heterogênea é a fumaça de automóveis da indústria e das queimadas que poluem o ar. A gente acabou de falar sobre isso no slide anterior. As minúsculas partículas de carvão provenientes do processo de combustão chamada de fulige nem sempre são percebidas a olho nu. Foi o que eu falei para vocês. Às vezes, polui o ar, a gente vê inicialmente e depois ela vai se dissipando e a gente não consegue ver mais, mas ela está ali. Olha aqui. Quando se acumula nos escapamentos dos carros, às vezes, você depois percebe nas coisas, nos objetos também, aquela poeira, aquela sujeira que fica ao longo do tempo. Quando tem o ar, está o tempo todo em contato com as coisas. por isso que a gente tira pó o tempo todo, por conta dessa poluição, dessa sujeira que vem no ar e a gente não vê. Deixa eu acabar de ler aqui que eu não li. Lugar onde sai a fumaça produzida pela combustão do combustível no motor. Aí fica essa fuligenzinha. Atividade pós-video aula. Vocês vão fazer os exercícios propostos. Só a parte da ativa memória das páginas 364 e 365. Faltou um S aqui, depois a Tia Georgia vai colocar. Não percebi essa falta desse S na hora que eu digitei, na hora que eu copiei. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão ler o texto. Não, não é isso, gente. Isso é exercício de aplicação. Exercício proposto. Vocês vão fazer essa parte. Aquele a gente vai fazer na próxima videoaula. exercício de aplicação, tá? Então, agora, após videoaula, vocês vão ler aqui. Vão realizar essa atividade preenchendo. E essas duas. Vocês vão preencher essa fichinha com as fases, seus respectivos estados físicos e essas duas fichinhas também. Tá bom? Essa e essas. Combinado? E o olho vivo a gente deixa para a próxima videoaula para vocês fazerem após a próxima videoaula. tá bom? Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.